E da décorreão Vamos lá. Idê-lo, idê-lo, idê-lo! Tô preso! Diga-nos, pôs! Como, idê-lo? Oswaldo, idê-lo, 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 idê-lo. Abu, kô, hai kena! Hai, Abu! Onde está você, Abulho? Oi, Abulho! Abulho, oi! Ei, oi! No portão, oi! Onde está você? Estão ali! Estão aqui, Marisa? Eu estou comendo! Eu estou comendo! Você está comendo!